Uma notícia que deixa muita gente triste no Brasil. Morre Paulinha Abelha. Curte, comenta, compartilha. O Social Notícias começando. Oi gente, a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira 23, aos 43 anos de idade, em Aracaju. Ela foi internada no último dia 11 de fevereiro com problemas renais. A artista morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Muitos fãs, famosos, muita gente já foi às redes sociais lamentar a morte dessa grande artista, muito querida, não só no forró, como em vários estilos da música popular brasileira. A gente deseja que a família sinta-se abraçada nesse momento e lamentamos a morte dessa grande artista. O Social Notícias.